Tá gravando e pronto, não vou fazer a integrão, tá ótimo assim. Ah, nesse mapa mesmo, né? Não sei se tu tá vendo. Cadê? Calma. Como é que faz? Peraí, enter pula, enter duplo pula pra trás, calma aí. Onde é que vem as armas? Achei. Amante do Chimbinha. Sua quenga. Eita, amante do Chimbinha, o Chimbinha raio pra puta que pariu agora. Que arregaço na amante do Chimbinha. Joelma, fingei você. Foi muito arregado isso daí, viu? Ah, não, amigo. Joelma mandou um... Eu imaginei a Joelma dizendo Mayday, Mayday agora na boneca. Ai, mano. Lá vai, tenta dar uma granada, aleluia. Granada! Eles pensaram que era uma apple. Foi uma granada que ninguém viu. Ele só queria ser deixado em casa. Graças a Deus! Graças a Deus! 10 segundos depois, no começo, no começo, havia borrachos. Lá vem. Mano, não passa. Ai, bem-vindo meu mundo! Aê! Ele foi certeza que isso foi um movimento certo. Foi um negócio que havia uma grande Foi um movimento difícil. era pra ter pulado em cima da preda canguruzinho da peste repara ia ser tão engraçado essa grana da volta na tua cara e aí e aí porra é essa e aí e aí e aí e aí e aí faz o seguinte faz o seguinte fala só pelo por um dos eu tô te ouvindo dois canais diferentes sério isso e aí eu já tiro deixa eu só não não o 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 10 segundos depois, a ação não foi uma perda, foi apenas uma ordem. o 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